Confira comigo os destaques do Jornal Notícias de Caxias, segunda edição para esta segunda-feira. Veículo capota na Avenida Volta Redonda e motorista sai ileso. A avenida em que o acidente aconteceu é bastante movimentada. Por sorte, ninguém foi atingido pelo carro desgovernado. Polícia Militar inaugura posto avançado no povoado descanso. É um posto de apoio a ações do 2º Batalhão nessa região. Aberta a Semana do Encarcerado em Caxias. Na capital aconteceu de 13 a 21. E aqui em Caxias segue a testa sexta-feira. Pauta das Artes promove apresentações em ruas e oficinas em escolas. E você sabe, o NC2 começa às 6h30 da noite. Na TV, Sinal V. Até lá!